Tendo essa pegada, mercadinha Só passando o som, seu menino Seu macho ali, seu macho ali, meu filho Aqui é o vacaninho do lado, meu filho Aqui é o cara que não vai correr, nem tem verra De quem morre, nem quer ter correnta, nem foi nem tudo que vai Aqui hoje é até o dia raiado, quem não aguentar bebe água Leve o fio, leva o fio A bufé revista, ela sobe nele E o rico risco vai crescer mais Não vai dançar uma roupa, meu filho O vacaninho do março já não, meu garoto O vacaninho do março já pegada é diferente O vacaninho do março já é diferenciado, meu filho E o vacaninho do março já não, meu garoto O vacaninho do março já não, meu garoto O vacaninho do março já não, meu garoto A vacaninho do março já não, meu garoto Bateiro, bombado, soberano Novo, vai O pediu pra parar, parou, velho